E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Teclas Ideias sempre com bastante conteúdo para teclado e piano e hoje estou com uma dica legal aqui para vocês voltada para quatro tipos de acordes que eu acho interessante todo tecladista e todo pianista conhecer então na verdade é um vídeo que eu vou tentar resumir o mais rápido possível mas cara, tem muita explicação, se fosse um acorde só já seria bastante pano para manga como vocês bem sabem eu falo bastante, eu gosto bastante de explicar as coisas e tudo mais então vamos nessa, vamos aí que tem bastante conteúdo então o primeiro grande acorde que eu já destaco para vocês é o acorde maior com a sétima maior presente aí no primeiro grau do campo armônico maior e também no quarto grau do campo armônico maior mas a gente sai na escala de dó né o primeiro acorde é um acorde maior com a terça maior, com a sétima maior o que representa a sétima maior? é um intervalo que está a um semitom abaixo da oitava aqui então cara, nossa, dá para falar, dá para aplicar isso aqui em vários tipos de repertório diferente né então eu sempre comento que esse aqui é o acorde é exatamente um acorde que faz o arpejo aqui da música do Tempo dos Stranger Things né então a gente pode pensar aqui né então é um acorde interessante porque ele passa vários tipos de sensações diferentes né depende da forma como você toca ele soma uma coisa meio futurista meio mundo da fantasia coisa do tipo assim né então a gente tem aqui, sei lá uma coisa meio né tipo, nossa, estamos em 2049 assim, sabe super bonito né e aí nesse caso eu estou tocando aqui os acordes todos na posição fundamental né ele soa muito bonito mas ao mesmo tempo se você inverter esse tipo de acorde você tem aqui né ou ainda né, você pode pensar aqui então é o sol maior aqui ó sol sétima mais e o sétima mais essa aqui é o sétima maior né sol maior com a sétima maior quem conhece a música? é, com a sétima maior quem sabe canta né opa e assim vai né então assim, acordes maiores com a sétima maior é um dos meus acordes favoritos sempre na possibilidade de poder encaixar esse acorde eu sempre encaixo porque eu gosto muito da sonoridade dele tá outro acorde que eu gosto bastante é o acorde com a segunda adicionada né que a gente pode por exemplo aqui pensar num ré com a nona adicionada aqui a segunda adicionada que a gente pode pensar como se fosse um ré com nona invertida aqui embaixo olha como esse acorde eu sempre fiz uma condução aqui né olha como ele encaixa percebe? então eu tô aqui fazendo o que? ré tônica junto com a segunda você pode pensar o segunda ou nona né eu já tenho até um vídeo falando sobre isso inclusive né ré mais a nona mais a terça mais a quinta então tá aqui o acordezinho né e você pode aplicar isso em qualquer tônica então você pode pensar dó com nona aqui ó si maior aqui ó lá com nona olha que lindo ah então eu tô aqui em lá maior olha que lindo uma passagem de primeiro grau que vai pra sexto vai fazer uma sétima menor nesse sostenido também sexto grau né tem sétima menor como se eu tivesse direito até uma sétima menor aqui no caso aí nesse caso aqui eu já acabei falando sobre mais um acorde aqui mas antes de eu falar sobre o terceiro acorde que eu quero citar eu quero fazer um parênteses em cima desse segundo acorde que eu acorde com nona você pode aplicar esse acorde tanto nos maiores você pode aplicar essa adicionar essa segunda que seria como se fosse uma nona né tanto nos maiores quanto nos menores também é como se fosse um tempero fino em cima de um acorde menor ele fica muito bonito ó, corre o mi menorzinho básico aqui ó ou ainda se você adicionar aqui a nona ele fica mais dramático né ou ainda, sei lá, um dó menor com a nona ainda que olha que lindo ele fica muito mais dramático se você pensar aqui em um acorde de dó menor basicão se você misturar aqui com a nona junto olha só o acorde fica mais carregado ele fica mais dramaticão ó, aqui eu tô fazendo ó você vai fazer só dó menor e fá menor olha cada tipo de improviso lindo que dá pra fazer ó o acorde e me deu Amém. E assim vai, né? Então você pode aplicar essas nonas tanto nos maiores quanto nos menores. E vai soar muito bonito dos dois jeitos, tá bom? Então, se tem os acordes com a sétima, os acordes com nona, ou segunda adicionada, né? Do jeito que você preferir aplicar, né? Um outro tipo de acorde que eu gosto muito também de comentar é um acorde que tá sempre por perto, mas ele nunca é devidamente estudado da forma como deveria, digamos, né? Que é o quê? A gente tem aqui o acorde com o acorde sus4, né? A gente tem aqui um acorde que não tem tônica terça e quinta, ele tem tônica quarta e quinta. E ele dá uma sensação de querer sempre cair pro maior, né? Então isso aqui, tipo... E ele funciona muito bem porque você pode misturar ele junto com acordes de dominante, que acordes maiores com a sétima. Então você tem aqui, ó, por exemplo, ré sus4 mais a sétima menor. Ele soa muito bem, ele harmoniza muito com acordes de dominante, né? Então é como se fosse um tempero fino em cima de um acorde que a gente já conhece, que é o acorde maior com a sétima menor. Então ao invés de fazer apenas um acorde maior com a sétima maior, você pode fazer um sus4 com a sétima, maior com a sétima, e aí você resolve a dominante. Dominante de ré, ré dominante de... Sol maior. Então, a gente tem aqui, ó... Por que ele funciona? Porque olha só... Aí aqui, ó... Olha o trítono que a gente tem entre esse acorde, Fá e Dó. É isso que a gente vai resolver por movimento contrário. Então... Então é como se fosse isso aqui, né? E aí, é por isso que ele resolve, né? Certo? Então os acordes sus4 são muito interessantes, né? Então a gente vai encontrar esses acordes em todo tipo de música por aí, né? Então a gente vai pensar, por exemplo... Aqui, ó... Fá senida. Então a gente vai ter, ó... Fá senida, né? Mi maior. Lá maior. Ré. Dó sustenido sus4. Dó sustenido maior. Dó sustenido maior. E assim vai, né? E por último, não menos importante, devo comentar aqui sobre os acordes, os próprios acordes dominantes. Acordes maiores com a sétima menor. Esses acordes são extremamente icônicos e importantíssimos aí, tanto pra história da música, quanto pra todo o avanço de harmonia que a gente teve ao longo dos séculos aí, né? Então essa junção de terça maior com a sétima menor cria um trítono, né? Um intervalo de três notas que gera uma tensão que sempre pede por uma resolução. Né? Na maioria das vezes por um movimento contrário, mas não vamos entrar nesse mérito, porque senão, pelo amor de Deus, o vídeo vai ficar mais longo do que ele já está. Então a gente tem aqui, ó... Acorde maior. Olha só que bonito, né? Então esse tipo de acorde... E assim, quando eu falo acordes que todo pianista tecladista deve conhecer, na verdade não é só saber que ele existe. Ah, Ré, Sous, 4, Ré maior. Na verdade não é isso. É você conseguir interpretar esse acorde de forma que ele consiga ficar bem palatável na sua mão, entendeu? De forma que você consiga manipular ele direitinho. Se você não souber manipular esse acorde na sua música, não vai adiantar de nada. Não adianta você só construir o acorde. Você tem que saber construir e saber musicar esse acorde, entendeu? Então, por exemplo, você tem aqui um acorde de Lá maior. E aí você vai adicionar uma nona bemol aqui, só pra ver o que acontece. E você tem aqui Lá maior. Olha que bonito. Lá, Sous, 4, Lá, 7. Ré maior. Ou ainda, como eu falei pra vocês, né? O acorde de Sous, 4, 4, 7. E você vai adicionar Lá maior. E aí você vai de qualquer nota pra qualquer nota. Eu tô forçando bastante no Ré, eu já tô expulando bastante Ré. Vamos pra outra nota que não tem nada a ver. Lá, Bemol, Sous, 4. Lá, Bemol, Sous, 4. Vai cair aqui, ó. Eu tô tocando numa posição extremamente errada aqui, só pra vocês verem, tá bom? Lá, Bemol. Olha que lindo esse acorde. Tônica terça. Omitir a quinta aqui. Que poderia vir aqui pra baixo, né? Lá, Bemol. Vai ser dominante de quem? Do Ré, Bemol. E assim vai. Olha que lindo isso aqui, ó. Lá, Bemol, Sous, 4. Lá, Bemol, Sous, desculpa, maior. E assim vai. Então... E assim vai. Então, gente, basicamente é isso. Eu falei pra caramba aqui. Então, acorde 1. Explore, conheça, faça inversões e conheça os acordes maiores com a sétima. Depois você pode pensar nos acordes com a segunda adicionada aqui também. Que de certa forma você pode interpretar com um acorde com o nono aqui, né? Mas também pode pensar nos acordes com o sus4 aqui, né? A terça suspensa. A gente tem uma quarta aqui. É como se você tivesse levantado a terça e foi pra quarta e ela tem uma intenção de resolver aqui na tônica. Na tônica, não, desculpa, na terça, tá? E aí também você tem aqui os acordes maiores com a sétima menor. Tá bom? Tem outro acorde que você gosta, que você acha interessante, que você acha que seria interessante de citar aqui também? Manda nos comentários. Vamos conversar aí. Quero conhecer os seus acordes favoritos, beleza? Aproveitando o ensejo, não deixe de conhecer aí o e-book do Teclas Ideias com 76 dicas. Eu sempre comento aí em todos os vídeos, tá? Então, deem uma olhada aí. Tem bastante material, tem bastante coisa legal. Falo sobre teclados, falo sobre tecladistas, falo sobre pianistas, dicionário de acordes, lista de livros que eu acho interessante vocês conhecerem. Tem coisa pra caramba. Então, dá uma olhadinha lá que vai ser bem legal, beleza? Tá, Teclas 10 fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que você tenha curtido e entendido toda a explicação. E é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.